É o cego abusado, nada mudou meu jovem, é o barca na batida, tá ligado né pai? Encontro de paredão, tá rolando disputa, do som que bate grave, do grave que bate bunda As menina no clima, de verão tá mil grau, hoje eu quero ver você descendo legal Joga essa rabeta que vai começar disputa, joga essa rabeta que vai começar disputa Eu quero ver fazer, bumbum de pula pula Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura Joga essa rabeta que vai começar disputa, joga essa rabeta que vai começar disputa Eu quero ver fazer, bumbum de pula pula Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura É sucesso, é humano DJ Encontro de paredão, tá rolando disputa, do som que bate grave, do grave que bate bunda As menina no clima, de verão tá mil grau, hoje eu quero ver você descendo legal Joga essa rabeta que vai começar disputa, joga essa rabeta que vai começar disputa Eu quero ver fazer, bumbum de pula pula Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura Joga essa rabeta que vai começar disputa, joga essa rabeta que vai começar disputa Eu quero ver fazer, bumbum de pula pula Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura Bumbum de pula pula, bumbum de pula pula, vai amiga se concentra que ninguém te segura É sucesso, é mano DJ